Agora são oito horas e um minuto e o novo parecer da reforma da Previdência deve ser votado nesta semana. E a respeito, vamos conversar com Marilane Teixeira, economista pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, SESIT da Unicamp, e assessora sindical na área de Relações e Gênero. Bom dia, Marilane. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Marilane, a gente tem esse parecer aí que já foram anunciadas diversas mudanças. No texto original que foi enviado pelo governo Bolsonaro, só que assim, a essência da reforma continua a mesma, não? Sim, sim. A expectativa é de que hoje ocorra na comissão especial a votação do relatório apresentado pelo relator da reforma, da Previdência. Tem muita, ainda muita controvérsia, inclusive entre os próprios pares, os que estão em torno aí da defesa da reforma da Previdência, tem muita disputa ainda, a questão dos estados, a inclusão ou não dos estados e municípios da reforma, tem uma pressão muito grande do governo federal, do Guedes, incluir os estados e municípios, contrariamente à vontade da maior parte dos parlamentares, querem manter os estados e municípios fora do relatório. Tem uma pressão muito grande também desses partidos que estão em torno do governo de tirar as forças de segurança do texto final e também há uma pressão muito grande do governo de mantê-los, porque isso teria um impacto de mais ou menos em torno de 20 bilhões na previsão da economia com a reforma da Previdência. Então, eu acho que nós vamos ter um dia bastante agitado, porque antes dele ser formalmente apresentado, ainda estão correndo muitas conversas, muitas articulações, acho que a oposição está muito firme em relação a recusar na íntegra o projeto, porque ele mantém na essência o grande objetivo, que é fazer uma grande reforma no regime geral da Previdência Social, ou seja, afeta fundamentalmente os trabalhadores e as trabalhadoras urbanas, aí está concentrada a maior economia da reforma, que é exatamente ampliando a contribuição para 40 anos, estendendo para 40 anos e alterando a idade mínima. Nesses aspectos, praticamente não houve nenhuma mudança, houve essa sinalização de recuar a idade mínima das mulheres para 15 anos de contribuição, no entanto, o cálculo da média do benefício se mantém. Então, isso evidentemente traz pouco impacto. Nós teríamos que, na verdade, alterar profundamente essas propostas, recomeçar o debate em outros patamares de discussão com a sociedade e, principalmente, colocar em pauta exatamente que tipo de reforma é necessária e se ela precisa necessariamente, vamos dizer, uma reforma que afete fundamentalmente os direitos. Então, tudo indica que teremos um dia bastante agitado e movimentado no Congresso hoje. Agora, Marilane, como você disse, de fato, essa reforma continua atingindo principalmente as pessoas que estão ali no regime geral da Previdência Social, que não tem nada a ver com os tais privilegiados que o governo tanto diz que vai atingir com a reforma e você vinha observando há tempos que, pelo texto original, as mulheres eram as principais prejudicadas com essa proposta de reforma da Previdência. Na verdade, isso continua, mesmo que as alterações aí aventadas sejam feitas. Exatamente, exatamente. Os problemas continuam, as mulheres continuam sendo as mais afetadas por várias razões. Primeiro porque o acesso à aposentadoria, o benefício integral, pressupõe 40 anos de contribuição, o que significa que a maior parte das mulheres, a maioria absoluta, nunca vai alcançar essa possibilidade de completar 40 anos de contribuição. A idade mínima continua com 62 anos e a nossa luta é para manter, preservar os 60 anos, até os 60 anos. A maioria absoluta das mulheres, em torno de dois terços, só requerem o benefício por idade, não por tempo de contribuição, porque não conseguem, no máximo, atingir 15%. A fórmula, o cálculo que vai ser adotado, caso esse projeto seja aprovado, implica numa queda de rendimentos brutal, porque atualmente você, com 15 anos de contribuição, calcula a média dos últimos 15 anos e retira os 20% menores contribuições. Com as regras atuais, altera o cálculo, estabelece uma média dos últimos 20 anos e aplica um redutor de 60%. Então, isso significa, assim, fazendo um cálculo muito simples. Uma pessoa que recebe em torno de R$ 2 mil hoje pode representar uma aposentadoria em torno de R$ 900 a R$ 1 mil, ou seja, reduz pela metade o valor do benefício, né? Ou seja, o que é algo... E, evidentemente, as mulheres são as principais afetadas por isso, né? Porque são as que ganham salários menores. E a gente também tem as mudanças em relação à pensão, né? Ou seja, existem vários prejuízos aí embutidos nesse texto que permanecem. Exatamente, exatamente. A pensão, você não pode mais acumular. Se você decidir por manter uma aposentadoria, a pensão, ela vai ser calculada numa proporção, nunca o valor integral. E, bom, evidentemente que são as mulheres as principais beneficiadas pelo... Além do BPC, bem, tem toda uma discussão de voltar, né? As regras seriam mantidas, mas quando se trabalhava com a hipótese de alterar o BPC, tanto para a população idosa carente quanto para as pessoas com deficiência, também implicava numa... Vamos dizer, em consequências maiores, né? As mulheres seriam as mais prejudicadas com isso, sem dúvida. E eu acho, né, que a gente sabe que essa é uma proposta cheia de maldades, digamos assim, mas essa da pensão, eu acho especialmente cruel, porque a pessoa, além de ter a perda, né, de um ente querido, de um cônjuge ali numa situação, ainda vai ter seu rendimento familiar reduzido. Então, é algo assim inacreditável. Não, e claro, e por exemplo, se ela tem filhos, ela receberia 50%, né, do benefício e acrescido de mais 10%, dependente do número de filhos. Ou seja, se ela tem mais de cinco filhos sob sua responsabilidade, ela vai receber apenas pelos cinco. E numa situação que muitas vezes são famílias carentes, provavelmente essa mulher não realiza trabalho remunerado, só o trabalho não remunerado que é realizado no âmbito da família, praticamente fica sem renda e ainda com toda a responsabilidade pelo cuidado com a família, né? Então, essa talvez seja uma das medidas mais perversas que a reforma da Previdência traz na sua redação. E com pouca perspectiva, pelo menos ainda não sinalizaram de alterar esse aspecto, né? E Marilane, outra coisa que também não foi alterada é a desconstitucionalização, né? Ou seja, caso seja aprovada a reforma da Previdência, fica muito mais fácil daqui em diante a gente ter novas alterações, novas mudanças que certamente vão prejudicar também as pessoas mais pobres. É, ainda não está muito claro isso, mas tem uma possibilidade que talvez nesse texto de hoje, porque é uma medida realmente muito controversa, ela suscitou muita reação de todos os lados. Agora, é isso que você está dizendo, se isso se mantiver no texto, significa que se o projeto for aprovado no dia seguinte, todas as regras que forem alteradas, elas podem ser modificadas através de lei complementar, sem sequer as pessoas terem noção. Então, a idade mínima, por exemplo, 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. Elas podem, a partir de um cálculo matemático, estatístico, que comprova que aumentou a expectativa de vida das pessoas, apresentar um projeto de lei complementar que altera a idade, sei lá, dos homens para 67, das mulheres para 64, que pode ocorrer a qualquer momento, sem sequer a população se dar conta de que isso está acontecendo. Então, isso é muito perigoso e a gente tem feito um esforço, nós temos feito um esforço muito grande de denunciar isso e inviabilizar que esse aspecto se mantenha no texto da reforma da Previdência. Ou seja, a gente está atacando em vários lados, porque, na verdade, o projeto é muito ruim. Então, é muito difícil você destacar um ou outro aspecto apenas. Na verdade, a nossa luta tem que ser pela reprovação do projeto na íntegra. E esse deve ser o esforço da sociedade como um todo. Acho que nós tivemos vitórias importantes através do... Pode-se ver por meio do último relatório, quando houve recuos em várias áreas, que é reflexo, que é, vamos dizer, a forma da sociedade, da forma como a sociedade, como os movimentos sociais organizados, o movimento sindical reagiu diante do texto original, mas nós ainda temos muito para avançar. Então, ainda temos que atuar depois, caso o projeto, enfim, o texto seja aprovado na comissão, ele vai para a Câmara e lá se inicia uma nova batalha. E eu acredito que uma batalha importante com mais visibilidade, porque, na comissão especial, poucas pessoas acompanham, né? A própria sociedade, o movimento social, enquanto que no Congresso, como você tem mais visibilidade, eu acho que nós temos condições de nos fortalecermos e melhorar, aumentar a nossa pressão, para que o que saia do Congresso corresponda minimamente a uma expectativa da sociedade, não redução de direitos e de precarização, né? Em todos os aspectos, né? Então, isso eu acho que tem que ser a nossa luta aí pela frente agora. Essa reprovação na íntegra, justamente para estabelecer esse debate, como você menciona, Marilane, e até porque a gente sabe que conseguiu, né? Algumas vitórias importantes foram obtidas em relação às mudanças que foram feitas ou que estão sendo propostas, a gente nem sabe se vão ser efetivamente feitas, mas, por exemplo, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, ele já anunciou que pretende, no segundo semestre, tentar aprovar a capitalização, que ficou de fora agora, mas que, caso seja aprovada a reforma, vai ser muito mais fácil passar ainda este ano. Então, a situação é preocupante. Não, é muito preocupante. E, no caso, o regime de capitalização, vamos dizer, é óbvio que... Porque o regime de capitalização individual é a cereja do bolo, né? É o principal, talvez. Toda esse desbonte do sistema de seguridade social do Brasil, da previdência social, essa economia de mais de um trilhão, evidentemente, ela tem um objetivo, que é financiar a transição para o regime individual de capitalização. Então, o que nós temos... E, evidentemente, o presidente da Câmara está numa quebra de braço com o Jair Bolsonaro e tentando ganhar legitimidade junto à, vamos dizer, à elite, ao sistema financeiro, aos grandes interesses do capital, se colocando como o seu grande representante, seu grande porta-voz. E, certamente, ele vai tomar para si essa incumbência, né? De... Se o Bolsonaro não consegue fazer uma reforma da previdência da forma como eles querem, o presidente da Câmara vai assumir para si esse papel, né? E se colocar aí na disputa, sem dúvida nenhuma, sobre quem tem mais legitimidade, tem mais capacidade de... E, para isso, ele conta com apoios, né? Inclusive, de boa parte dos congressistas. Isso vai ser... É um movimento muito interessante que está ocorrendo e eu acho que nós temos que acompanhar isso muito de perto, porque, sem dúvida nenhuma, o regime de capitalização, ele volta no segundo semestre pelas mãos do Congresso, né? Sem dúvida. Vamos acompanhar, então, Marilane. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Tá, ok. Muito obrigada a você também. Um bom dia de trabalho para nós todos. Bom dia. Tchau. Conversamos aqui com Marilane Teixeira, ela que é economista, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT da Unicamp, e assessora sindical na área de Relações e Gênero.